Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vamos de live hoje dia, live 28 de 30. Está terminando o nosso desafio e o tema de hoje é como lotar sua agenda de passeio com cães. Algumas pessoas me enviaram esse questionamento e eu quero falar um pouquinho dele hoje. Assim, no meu início, o segredo para você lotar sua agenda, primeiramente, é você persistir. Porque, no início, eu trabalhei uns longos meses com um cliente só, sabe? Aí, com o tempo, as pessoas me vendo ali de uniforme, na rua, as pessoas começaram a me abordar, pedir meu contato. Também a questão do digital me ajudou muito, da internet, indicação de clientes. Então, no início, você não vai fazer muita grana, você não vai fazer um salário, não. Você vai fazer um pouquinho. A gente precisa semear para a árvore crescer. A gente precisa plantar, né? Semear a semente para depois você ter frutos daquele trabalho que você está fazendo. Então, no início, você vai começar com um. Você só precisa de um cliente, de uma pessoa que te confie em você. E dessa pessoa que confie em você, você pode pedir indicação para ela. Como você vai estar com um cliente na rua, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a abordar pessoas que têm cães também. Se o seu cachorro for bonzinho, é claro. Se o seu cachorro avança no cachorro da outra pessoa, aí já causa uma inimizade. Então, não vai ser legal. E a gente que anda com cachorro, né? A gente sempre se depara com outras pessoas que têm cachorros também. Então, os cachorros vão interagir ali, dar aquela cheiradinha ali no rabinho, né? Aí você pode puxar assunto da pessoa, né? Você fala, ah, esse cachorro aqui, eu sou passeadora. Se você precisar, se você tiver um cartãozinho de visita, é interessante, assim, entregar para a pessoa. Se você tiver Instagram, fala para a pessoa te seguir. Aí você fala, se a senhora precisar de um passeador, eu estou disponível. Eu trabalho no final de semana, porque, geralmente, assim, tem alguns passeadores que trabalham de segunda a sexta. Então, no final de semana, o cliente precisa, porém o passeador não está disponível, aí procura outra pessoa para colocar no lugar. A pessoa já te vendo que você é um profissional responsável, você está ali uniformizado, está identificado. Vê que você tem uma postura de profissional, a pessoa já vai se interessar em querer te contratar. Outra coisa também, você ir em parcões, final de semana, assim, que é o dia que os tutores mais saem com os cães. Porque, geralmente, os profissionais não atendem final de semana, então você pode abordar pessoas de final de semana, né? Para falar do seu serviço, divulgar, fazer sua divulgação, né? É interessante que você tenha uma blusinha com a sua marca, para as pessoas já identificarem, verem que você é um profissional. Se você tiver uma carteirinha, talvez você pode usar, né? Para usar como identificação. Assim, você pode fazer esse corpo a corpo, né? Abordar as pessoas, falar sobre o seu trabalho. Eu fiz isso? Eu fiz panfleto. Não veio retorno nenhum. Mas, assim, no início eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita vergonha de abordar as pessoas, sabe? Eu achava que estava incomodando as pessoas. Mas, a partir do momento que a pessoa te deu atenção, te deu abertura para você falar, é porque ela está disponível. Você não está incomodando, sabe? Eu tinha muito isso. Mas, assim, se a pessoa te deu atenção, fale. É porque ela te deu aquele minutinho de atenção. Então, você tem voz naquele momento. Não precisa ficar com vergonha. Mas a vergonha é tratada. Ah, eu tratei minha vergonha. Hoje em dia, eu falo com todo mundo sem vergonha. Então, se você é uma pessoa tímida, você pode trabalhar com o público, com pessoas. Mas, a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa, né? Acabar com a vergonha. Tem momentos, tem certos momentos que a gente... A vergonha até ajuda. Mas, tem outras, assim, em questão do nosso trabalho. A gente precisa falar sobre o nosso trabalho. Então, a vergonha atrapalha. Me atrapalhou no início, porque eu tinha vergonha. Então, minha agenda demorou a lotar. Minha agenda não lotou assim. Demorou um pouquinho. Mas, eu consegui. E... Outra coisa também, para você lotar a sua agenda. Você pode investir na sua rede social. E fazer tráfego pago, né? Fazer anúncios pagos. Para regiões onde você quer atender. Você faz a sua rede social ali bonitinha, né? Com o seu rostinho aparecendo. Faz conteúdo de você passeando com os cachorros. Quando o cliente vê um anúncio seu pago. E ele entrar no seu perfil. Ele vai ver você trabalhando. Ele vai ver os locais, assim. Os locais. Para próximos aonde ele mora, né? Ah, pô, fulano trabalha na pracinha lá, perto aqui de casa. Pô, vou chamar ele. Que é uma pessoa de confiança. Pô, já vi essa pessoa na rua. Né? Isso é legal. Porque o cliente já entra em contato com você. Já sabendo que você trabalha naquela região. Que você é um profissional que... Tá sempre fazendo o seu serviço, né? Você não é um profissional que chega na pracinha. Solta o cachorro e fica batendo papo. Mas você é um profissional que anda. Você é um profissional sério. Então, é bom a gente falar no nosso serviço. Mostrar o nosso serviço nas nossas redes sociais. E... Se for fazer anúncio. Né? Faça anúncio para regiões onde você vai atender. Dessa forma, assim... Você vai conseguir lotar a sua agenda com pessoas próximas à casa. Aonde você mora. Próxima à sua casa. Esse é o objetivo. Tá? Mas se você mora num local distante. Tipo, eu morava em Taxias. Em outro barco. Mas eu queria atender na zona sul. Aí você tem que divulgar para a região onde você quer atender. Mas se você já mora num local onde tem procura desse serviço. Onde eu morava não tinha procura desse serviço. Sabe? De passeio com cães. Na baixada. Para quem mora na baixada sabe. As pessoas abrem o portão de casa. O cachorro sai. O cachorro faz o que tem que fazer. E volta para casa. Tá? Mas aqui na zona nacional. Os cachorros ficam em casa. São filhos. Os cachorros dormem na cama. Os cachorros não usam roupinha. Então é outro tratamento. Aqui tem público para a gente trabalhar. E então a gente precisa avisar dessa forma. Sabe? E focar em uma área e começar a divulgar. Acho que no demais é isso. A gente pode fazer esse corpo a corpo. Pessoas que estão passando com um cachorrinho. E você ofertar o seu serviço. Interessante. Já faça um cartão de visita. Um uniforme. Uma blusinha com a sua identificação. Para você abordar as pessoas. E as pessoas saberem com o que você trabalha. E também a questão digital. Fazer um perfil profissional. E fazer anúncios pagos para a região onde você quer atender. Outra forma que me ajudou muito. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Aplicativos de serviços. Eu sempre usei o GetNinjas. Lá sempre tem pedidos de clientes querendo concedores. Ali é bom que o cliente já entra interessado. O cliente já quer o serviço. Ele só está querendo o orçamento que cabe no bolso dele. Aí você fica do seu critério da desconto. Ou não se o cliente pedir. Outras formas. Também você pode terceirizar mão de obra. Existe Dog Hero. Existe Pet Anjo. Existe empresas que contratam passeadores para fazerem parte da equipe deles. Você pode terceirizar mão de obra no início. Eu fiz isso. Me ajudou na questão da experiência. Não é tão interessante porque a gente ganha comissão. Você não ganha aquele montante todo que o cliente paga. Você não dá o orçamento. Quem dá o orçamento é a empresa. E você ganha uma comissão. Mas no início você está começando. É interessante para você ganhar a experiência. E também você faz sua graninha. Depois que você vê como que é o serviço. Você fala. Poxa. Eu acho que eu dou conta. De dar um orçamento. De pegar um cliente sozinho. Eu sou uma pessoa responsável. Você alça a mão. Mas se você não se sentir seguro. Você fica até você sentir segurança. Para ter os seus próprios clientes. Esse é o recado de hoje. São essas formas que você pode lotar a sua agenda. E é necessário persistência. Sabe? No início nada é fácil. E a gente precisa só de uma pessoa que confie na gente. Dessa única pessoa que confiar na gente. A gente consegue fazer os demais, né? E também se você tiver um cachorro. Você pode fazer aquele cachorro do seu cliente, né? Você tentar seu uniformizinho. Pegar seu cachorro e começar a circular. E as pessoas vão começar a te ver. Ah, aquela menina, ele é passeadora. Pô, fulano está precisando de passeador. Pô, as pessoas vão te indicar. Pede indicação, gente. Para porteiro, amigo, familiar. No início ninguém vai te apoiar, não. Mas não custa, né? Falar. Pô, eu estou passando um cachorro. Se você tiver alguém que precise, me indica. Né? Vai aqui. Você cai no... Você tem uns amigos abençoados que te indiquem. Não foi meu caso. Eu tive que correr atrás sozinha. Mas enfim, tudo tem seus anos e pontos. Se eu esquecer alguma coisa, você coloca aqui nos comentários. Como que você fez a divulgação do seu serviço? Como é que você faz? Coloca aqui para a gente trocar essa ideia. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Também deixa um tema para as nossas próximas lives. Beijão. Até amanhã. Tchau.